Pode? Olá, eu sou o Gabriel Pato e seja muito bem-vindo ao novo quadro do canal O Pato Responde E nesse quadro eu respondo perguntas enviadas por vocês aqui no YouTube e também pela page do Facebook Então bora lá! Eu posso ler, né, quando for a pergunta? A pergunta número 1 é do Johnny Salles, ele pergunta Qual linguagem você mais usa? Hum, olha Johnny, no meu dia a dia eu acabo utilizando mais Ruby Pra coisas como scripts rápidos e práticos que eu preciso fazer rapidinho no meu dia a dia Pra algum teste, pra automatizar alguma tarefa que eu tenha no meu dia a dia Mas eu também trabalho bastante em outros projetos com C Sharp pra fazer arquivos pra Windows Também uso bastante Node e PHP em projetos web, enfim Quando vem surgindo a necessidade, a demanda, eu vou me adaptando à linguagem que for necessária Mas a linguagem de coração de scriptzinho prática que eu mais uso no meu dia a dia é Ruby Bora pra pergunta número 2 que é do Cleverton Fusa E ele pergunta Sistema da informação me tornaria um hacker foda igual você? Ou qual outro curso? Primeiro, obrigado pelo hacker foda, gostei do elogio, obrigado brother, tamo junto Mas então, na verdade eu acho que nenhuma faculdade, nenhum curso seria um curso perfeito pra ser um hacker red team Pra fazer pentestes e coisas do tipo Mas os cursos superiores são bem bacanas pra dar uma boa base de tecnologia da informação como um todo O sistema da informação e análise de sistema particularmente são cursos que eu gosto Porque eles são bem genéricos, digamos assim Eles cobrem bastante da área e vão te permitir mudar de área mais pra frente Você vai conseguir conhecer um pouquinho de tudo e escolher aonde você quer se especializar bastante Então a faculdade vai te ajudar a conhecer um pouquinho de tudo E aí você vê qual área você curte mais e onde você quer gastar seu tempo e seus estudos se empenhando pra se especializar Mas se você quer vir pra segurança da informação e quer ser um hacker, quer atuar com pentestes Você vai sim ter que estudar bastante coisa por fora da faculdade também E o terceiro da nossa lista é o Douglas Ferraz que fala Por favor, não me hackeia Pô Douglas, relaxa cara, tamo junto, não vou... Tudo bem, tudo bem Preciso ficar falando número? Tá A próxima pergunta é do Thiago Silva Ele fala assim Já pensou em montar um curso pras pessoas que querem aprender? Thiago, eu tenho recebido bastante mensagem de vários inscritos falando exatamente isso Que querem um curso, que querem alguma forma de aprender comigo Então pra atender toda essa galera eu tô sim desenvolvendo um curso Ainda vai levar um tempo porque eu sou bem perfeccionista Tô montando um time perfeito pra isso Pra produzir conteúdo realmente de primeira Com área de teste e tudo mais Mas realmente vai ser algo bem bacana Que vai sim rolar Eu não posso dizer exatamente o que a gente vai cobrir ainda Quando vai ser Mas vai rolar E eu vou deixar aqui na descrição um link de um formulário Que eu tô catalogando toda a galera que tá interessada Pra que quando esse curso for começar E tiver já mais informações disponíveis Eu possa entrar em contato com vocês Vamos pra pergunta então do Stoff Studio Que pergunta Qual sistema operacional você usa? Cara, eu diria que 90% do meu tempo eu tô no Linux Que é onde eu realmente realizo meus trabalhos Onde eu faço os testes de segurança Desenvolvimento Realmente quase sempre eu tô ali no Linux Distribuição não é uma coisa que eu fique muito fixo Eu sempre tô testando coisa nova No momento eu tô testando a chinesa Deepin Que tava sendo muito bem comentada Como sendo uma distro muito bonita E eu resolvi baixar pra testar E de fato ela é bem bonita Bem bacana Tô deixando um tempinho com ela Vendo qual é que é Mas é algo que eu realmente mudo com bastante frequência Vamos então pra próxima pergunta Que é do TgamerBR Ele fala assim Mano, como que hackeia aquele site que ficam as notas da escola? Cara, eu acho melhor você não ir por esse caminho Não é uma coisa muito legal Pode dar problema pra você Então, sei lá, é melhor você tomar gosto pelas aulas aí E dar um jeito de hackear a sua mente pra mandar ver nas trovas Porque o melhor caminho é ser seguido, beleza? Hoje que tá piscando aí não é bateria não, né? Então a próxima é do Davi Henrique E ele fala o seguinte Eu decidi estudar a segurança da informação Gosto bastante do assunto O que você me aconselha pra começar tudo do zero? Davi, pelo menos você não tá vendo o nosso canal, hein? Porque tem um vídeo aí que eu fiz Dizendo justamente das minhas dicas E da minha visão de começar mesmo na área Como é que começa do zero Mas resumindo Cada um tem o seu próprio caminho e tal Mas tem bastante assuntos diferentes Que você pode ir estudando E passando a dominar E coisas que você tem pra testar no seu dia a dia Enfim Toda essa mudança de mindset Eu abordei num vídeo Vou deixar o link aí do vídeo na descrição também Beleza, Davi? E essa aqui foi de longe a pergunta mais feita nos comentários daquele vídeo Primeiro vídeo sobre a webcam É possível hackear a câmera do celular Acessar a câmera sem ser percebido Assim como você fez na webcam do computador? Olha, possível é Mas é um pouco mais complicado do que seria pra um desktop Isso porque os sistemas operacionais mobile São bem mais restritos Os apps têm poucas liberdades Eles ficam enjaulados Então um app, seja ele malicioso ou não Quando ele quer acessar a webcam e o áudio do usuário Ele precisa pedir permissão pro sistema operacional Pra dar esse recurso pra ele E quando o sistema operacional disponibiliza esse acesso Ele deixa bem visível lá no topo do celular Que o áudio e o webcam estão sendo acessados Então fica muito perceptível pro usuário Mas tem um porém Se tiver uma falha no sistema operacional O vírus ou o app malicioso pode explorar essa falha pra fugir dessa jaula Aquilo que a gente chama de jailbreak E escapando dela O app passa a poder acessar recursos do celular de forma bem mais direta Então ele pode acessar a câmera sem ter aquele aviso no sistema operacional Por isso é muito importante que você sempre verifique se tem atualizações pra fazer de segurança no seu celular Mantém seu celular sempre atualizado Que vai diminuir bastante o seu risco com esse tipo de falha Por hoje é isso, muito obrigado por todo mundo que tá participando Tá interagindo, mandando comentários, perguntas nos vídeos Continue mandando suas dúvidas, seus comentários Que eu vou responder nos próximos vídeos, beleza? Não esquece de deixar seu like Participar também da page lá do Facebook E se inscrever no canal E a gente se vê na próxima